Uma floresta tranquila guarda um passado terrível. Durante a Segunda Guerra, judeus que viviam na capital da Lituânia foram mortos aqui. Os corpos foram enterrados em dez valas comuns. Os massacres aconteceram perto de valas. A área foi coberta. Originalmente eram reservatórios de petróleo. As pessoas eram enfileiradas e, quando levavam os tiros, caíam nas valas. Historiadores acreditam que 100 mil pessoas tenham morrido aqui. Dois terços delas eram judeus. Mas intelectuais, combatentes e clérigos também foram mortos. Não se sabe o número exato. No fim da guerra, os nazistas tentaram encobrir o massacre, queimando os corpos. Durante 47 anos de ocupação soviética, o genocídio foi silenciado e os lituanos que participaram dele nunca foram punidos. A maioria das pessoas julgadas depois da guerra foram consideradas culpadas de colaboração com os nazistas, mas não de assassinato. Após a independência, que aconteceu há 20 anos, a Lituânia começou a reconhecer sua herança judaica. A capital, Vilnius, já foi chamada de Jerusalém do Norte. Ao longo dos séculos, a capital se tornou um centro cultural e científico para os judeus. Um centro que desapareceu. Antes da guerra, 220 mil judeus viviam na capital. Hoje, restam apenas 5 mil.